Ser teu lugar Ser teu lugar Para mim Abre teu coração Que hoje vengo a buscarte amor Te levaré um lugar Donde broten as flores amor E ali construiremos Nuestra casa Que lava e o sol Ser teu lugar Ser teu lugar Donde broten as flores Para ti Donde o rio e o monte Se amam Donde o niño que nasce É feliz Ser teu lugar Ser teu lugar Ser teu lugar Para mim É feliz É feliz É feliz Que estes É feliz 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não posso mais, não posso mais, não posso mais 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 Não Não posso mais 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 Não posso mais